Primeiramente, é algo que constrói, que modifica o próprio eu. O tempo todo eu estou estudando, eu posso ter contato com os livros, com as novidades que estão sendo discutidas na academia, mas o tempo todo também eu estou trocando isso que eu estou estudando com outras pessoas. E aí, essa é a parte mais interessante, esse momento de troca, esse momento de perceber que alguém me ouve, que alguém se modifica a partir daquilo que a gente discute. Para mim, ser professora é troca, é interação com o mundo. A terra deu, a terra dá, a terra cria, como é a terra cria, a terra deu, a terra ap. A terra voga, a terra dá o que tirar, a terra acaba com toda mal alegria, a terra acaba com o certo que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver, vivendo na terra, que é essa terra de comer tudo o que vive nessa terra, pra essa terra é alimento. Bom dia, tá no ar mais um programa Music Ambiente, diretamente aqui dos estúdios da Funed Wing. Hoje a gente vai falar de um projeto muito bacana que tem no bairro São José, é um projeto de coleta seletiva, que os moradores se organizaram e já está abrangendo mais da metade do bairro. A terra é muito legal, vocês vão ver, mas é daqui a pouco, porque agora é música no palco do Musica Ambiente, com a banda Fish & Tips. 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 You better me with poison dark Quested in your life Don't stop Don't stop Don't stop Baby, don't stop Well, the only thing I ask of you Is to bring me back some pride Won't you don't be on some dirty street Take me out to dry Don't stop Don't stop Don't stop Baby, don't stop I'm losing you I know your heart is miles away There's a whisper there And once there was a song And all it left is pretty much that I nailed away And some memories And some memories The toilet has a song Don't stop Honey, don't stop Don't stop Baby, don't stop Baby, don't stop Don't stop Don't stop Don't stop Don't stop E a iniciativa Vem da própria comunidade Esse projeto nosso da coleta Ele já tem um ano e meio Que a gente está executando ele E aí a gente resolveu criar os postos de coletas Como de que o nosso projeto Vem caminhando e vem dando certo Junto com a comunidade A ideia surgiu na época Em que a região estava com diversos focos De mosquito da dengue Foi um período de dengue No município Naquela fase de 2008 para 2009 E a gente viu que um dos grandes focos da dengue É que geralmente estava no material reciclado Quer dizer, talvez a pessoa tomava um copinho de orgulho E jogava no lote E aí a gente via que tinha aquele material lá E hoje a gente tem uma informação até da própria secretaria Que o nosso bairro é um dos bairros Que tem o menor índice de dengue no município E para que o projeto tivesse continuidade Foi necessária a reunião de várias forças Nosso projeto, nós fazemos a divulgação no comércio Nas casas Aproveitando os próprios alunos das escolas E fomos divulgando os postos de coletas Nós ainda não conseguimos atingir o bairro inteiro Que é um bairro muito grande O tamanho do projeto que é Mas a gente atingiu mais de 50% do bairro Onde todos os moradores estão participando efetivamente Do nosso projeto junto com a associação e a comunidade Primeiro que eu gostei da ideia Segundo que eu jogava muita coisa fora E vi que poderia reciclar A partir do momento que eu comecei a reciclar Eu diminuí, por exemplo, meu lixo aqui Uns 80% no mínimo Tô aqui por convidar vocês de casa a assistir o Música Ambiente Aqui na TV Candidense, todo domingo, às 11h30 da manhã Fiquem atentos às reprises E é um materialzinho esse que tá rolando aí na programação Beleza? Música Ambiente e mobilização ambiental É isso aí, agora a gente vai ver o resto da matéria que a gente fez, cara, sobre esse projeto Pensa comigo, as pessoas vivem juntas As pessoas trabalham juntas Nada mais justo do que se organizar Pra melhorar a questão do lixo Até porque todo lixo coletado É vendido pra reciclagem E o dinheiro é investido no próprio bairro Vocês vão ver agora com a matéria de Daniela Couto Aqui no Música Ambiente A cada dia O projeto de coleta seletiva no bairro São José Envolve mais pessoas Os próprios oradores se reuniram E fizemos ela Estamos fazendo, né? E cada semana que passa A gente vê que a qualidade do material E vem nos surpreendendo São cada vez material mais limpo E a gente vê, assim, crianças envolvidas Pessoas idosas Toda faixa etária de idade está envolvida O que a gente está esperando Pra efetivar mais essa participação Cooperando com o bairro É a gente tentar colocar Mais visível na escola A reciclagem da seleção do lixo Com as lixeiras E isso é uma coisa prática Então agora com a conscientização A gente vai tentar tornar isso mais efetivo O lixo é separado em casa E depois O material que pode ser reciclado É levado até os postos de coleta Em alguns lugares O caminhão passa recolhendo material Uma vez por semana Em outros locais Os recicláveis são recolhidos todos os dias A própria comunidade começou a cobrar Que era pra ficar só no sábado Aí a partir do momento que eu coloquei O primeiro dia Quando chegou na segunda-feira Começou a trazer e tal Eu continuei Interessante Porque os catadores já vêm Já sabem onde é que estão Já vem Já pegam os reciclados E não macham em qualquer lugar E os vizinhos já sabem onde é que colocam Já colocam E não jogam em qualquer lugar Ali na natureza Muito obrigado Daniela Couto Por essa matéria E também Renato Ferreira Que é o presidente aí Do Conselho de Moradores Do bairro São José Lembrando que essas latas coloridas Que eles mostraram aí Da coleta seletiva E não do lixo comum Beleza? Não joga lixo lá nunca Só da coleta seletiva Agora se no seu bairro Também tem uma ação parecida com essa Alguma ação social, ambiental Manda pra gente Quem sabe a gente vai fazer uma matéria E seu bairro aparece aqui no Música Ambiente Beleza? Agora vamos voltar lá pro palco do Música Ambiente Com mais Ficha em Tips Ok, nós temos aqui no baixo Tiago Mello Na bateria Tiago Macarrão Dispensa apresentação Ele mesmo Na guitarra sola Adriano Miguel Não é Miguel É Miguel mesmo E eu, Norton Pocal e guitarra ritmo Obrigado A banda é recém formada Nós temos o contato Junto com a banda Stone Age Que tá no Facebook Stone Age Tá? E temos E-mail Banda Stone Age E o telefone 88229229 Aqui com o código de Vinópolis 037 Eu vou deixar o disco E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Maria Eduardo Coração de criança E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal